Olá, meu nome é Leonilde, eu sou educadora de balé da Fábrica de Cultura Sapopemba, Zona Leste. E a aula de hoje vai ser sobre skips. O que é um skip? É um salto. Um salto que a gente troca um pé pelo outro, sempre em passeio paralelo, tá? Então, assim, é um salto. E aí, usa também o passeio que a gente fez nas aulas passadas. Então, por isso que a gente aprendeu lá como faz o passeio, pra agora a gente conseguir saltar e ter consciência dessa perna que sobe, né? Da perna que faz o passeio. Então, eu vou mostrar um vídeo pra vocês entenderem melhor como que faz esse movimento. Bom, gente, pra fazer o skip, como vocês viram no vídeo, a primeira coisa que vocês têm que pensar é, subir bem a perna e manter ela alinhada aqui, ó, a cintura, tá bom? E sempre ponta do pé, tá? Toda vez que tirar o pé do chão. Porque a gente vai saltar e vai tirar esse pé aqui, ó, também, né? Ele estica. E o pé da base que vai saltar também estica, tá? Então, os dois pés têm que esticar. Tanto o que faz o passeio quanto o que salta, certo? Então, pensem nisso na execução. Pensem em manter a postura firme, né? Alinhado. Não pode soltar as costas, tem que manter as costas firmes. Por isso, a gente vai fazer com a mão na cintura, tá? Pra manter essa postura. Só que também a gente tem a opção de fazer, ó, invertendo braço e perna, tá? Então, a gente pode fazer o skip trocando, tá? Eu vou mostrar das duas formas. E aí, vocês escolhem como vocês querem fazer em casa, tá bom? Então, assim, nós vamos fazer... Eu já vou direto com a música, tá? Nós vamos fazer skip em círculo. O meu espaço não é muito grande. Então, assim, se vocês tiverem, né, um espaço maior, um quintal, pode fazer, tá? Em espaços grandes. Senão, a gente se adapta no nosso canto mesmo, que esse é o meu pequenininho. Eu vou fazer em círculo, tá? Então, eu vou fazer com música, uma vez, com a mão na cintura. E depois, eu vou fazer trocando a perna, alternando a perna, né, e braço, tá bom? E sempre quando começar, preparação, tá? Preparação, ponta na frente. Mão na cintura, prepara. Quando a gente for fazer com o braço, a gente também prepara, tá? Então, ó, um braço ao lado e outro na frente. E aí, vai trocando. Trocando. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer com música. E aí, vai trocando. E aí, vai trocar. E aí, vai trocar. Bom gente, esse é o skip, pensem bem na hora que vocês podem fazer de abdômen firme, tá? E firmeza aqui, ó. Quando for com a mão na cintura, sempre não deixa pra trás, tá? O cotovelo. Sempre alinhado com a lateral do corpo, tá bom? E coordenação de braço e perna, quando a gente for fazer, né? Alternando os braços, tá? Sempre contrário, tá bom? E o máximo que vocês conseguirem sair do chão, tá? No salto, tá? Mas, claro, a gente sabe que a gente tá meio, né, em casa, em um espaço pequeno, então, às vezes a gente, né, diminui um pouco a força do salto. Mas, pensa mesmo em saltar o máximo que vocês conseguirem, tá bom? E busque assim, se vocês não têm um espaço muito grande pra fazer, não tem problema, faz pequenininho ou pode ser uma linha reta também, não precisa ser círculo, tá? Pra facilitar e também pra vocês não ficarem sem fazer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau!